RIVIVAL 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 Você vai reviver histórias, músicas e acontecimentos que marcaram época E aí galera, hoje o RIVIVAL é especial, hoje a festa é aqui no Esporte Clube Corinthians É o RIVIVAL da Topo, uma das casas de maior sucesso da década de 90, 80 A Topo tem uma identidade com São Paulo que quase nenhuma outra casa da Torna tem Tivemos o privilégio de tê-la aqui na Zona Leste É, na Vila Matilde, hein? Na Matilde Hoje tá rolando essa festa aqui no Corinthians, aqui no Tatuapé E nós vamos entrar lá, meu pai, vamos fazer uma festa Vamos fazer muitas perguntas, vamos entrevistar um pessoal lá dentro Vamos ver o que tá pegando lá dentro, né, o Enio? É, e você é o nosso convidado pra acompanhar essa bagaça aqui, ó Essa matéria especial hoje do RIVIVAL direto aqui Bora, festa da Topo, vamos nessa Galera, você que perdeu a festa da Topo Esse RIVIVAL maravilhoso Vou mostrar um pouquinho do que aconteceu aqui E essa energia está somente aqui Reunida em mais uma mega festa A Topo Das mais uma vez Topo Revival Everybody dance now Don't go Revival A Technology E essa música vai fazer um vídeo A RIVIVAL É, 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 é Foi, é! A RIVIVAL É leve, é! É, 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 é! É, é, é A CIDADE NO BRASIL 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 no mercado. Legal, Iraí. Obrigado. Então, por exemplo, se tem um fã que quer ver o Iraí Campos tocar, onde ele vai? Eu me divido entre a Lehev e a The History. Você ainda mixa lá? Ainda? Iraí Campos tá dando calda ainda. Opa, obrigado. Opa, obrigado. Opa, obrigado. Digamos assim, é uma satisfação imensa. Agradeço muito essa galera que vem nos prestigiar. Afinal de contas, uma casa depois de 20 anos fechada, fazer o mesmo sucesso, não é mole. Quantas pessoas aqui? Aqui tem mais de 2 mil. Lá cabia até um pouco mais, né? Mas assim, diga-se de passagem, as pessoas envelheceram, né? Então, os jovens já não estão tão jovens assim. A não ser esse rapaz aqui maravilhoso. Posso mostrar esse cara aqui, ó? Esse cara continua jovem, depois de tantos anos. Aqui, ó. Um dos mais antigos frequentadores da Toco, o Duzan, tá aqui do meu lado. Duzan, há quanto tempo você frequenta festas como essa? Há quanto tempo você vê ele nas suas pistas? Bom, eu lembro que eu tocava no California Dreams, que era do grupo da Toco, já. Quando eu entrei no grupo. Em 85, essa figura já estava do meu lado. Sempre dançando, sempre agitando? Sempre dançando. Em 85, já há 31 anos aí. Estou aqui com um dos ícones da Toco. Um cara que eu admiro muito. Eu ficava louco de ver ele dançando lá na Toco. 38, um direto, ó. Aê! Olha só como dança. Dá uma olhada, ó. Somos a legião para a cover do Brasil. Um dos ícones da Toco. Dizem o que existe. Nós somos todos perto do meu coração. Aê! Uhul! Estamos aqui com o meu grande amigo Edu. Beleza, Edu? Beleza? Satisfação em revelo. O que representa para você estar aqui hoje na festa da Toco? Cara, vou te falar uma coisa. Eu trabalho na contramão de 88 a 92. Saí em 92, fui para a Toco. Em 93, conheci minha esposa. Olha aí. Casei. Estou há 18 anos casado. Isso aqui representa tudo para mim. É uma coisa que toda festa que tem a Toco, eu estou compartilhando com meus amigos, com minha esposa, porque é uma coisa que faz parte da minha vida. E vai sempre fazer parte da minha vida essa coisa de Toco, de festa, de revival. Todas as festas da Toco participam para poder rever o que eu passei no passado. E, meu, é emocionante. Relembra, né? A gente relembra muito o passado. E você acha que a gente que está montada aqui hoje está representando bem o que era a Toco antigamente? Olha, com certeza. Represente muito. Manda um abraço, pessoal, do canal DJ. Você, o Ilinha, o programa Revival, que está espetacular, está arrebentando. E, meu, tudo de mão para todo mundo que está assistindo isso aqui. Boa noite, estamos aqui com a Angélica Promoter, aqui da festa da Toco. Angélica, o que representa para você estar aqui? É, representa um grande evento, um grande evento. A gente reviver toda aquela época maravilhosa que foi a Toco. Você frequentava a Toco na época, não? Olha, a Toco, não. Eu frequentava o Massahara, que era aqui na Penha, da Zona Leste. Foi lá que eu conheci todos os DJs, Ilaí, Akin, Fadão, Cadipo, todos eles. O que você acha mais legal dessas festas? Você pode trazer o seu filho, a sua prima, a sua tia, a sua família inteira. É uma festa para a família. Isso é importante, uma festa. Hoje em dia não tem essa festa que traz toda a família para um lugar só. E o flashback é uma família reunida, curtindo um tempo que não volta mais. Hoje em dia não temos mais essas músicas maravilhosas, esse arrepio. Então, o flashback para mim é a volta de um tempo que não volta mais. Canal DJ, um abraço para vocês. Um grande beijo. Fica com Deus. Obrigada. Aí o Revival está aqui na festa da Toko. Olha o que a gente encontra. A barraquinha do Johnson de camiseta, rapaz. Vamos conversar para saber quanto é que está a camiseta aqui. Vem cá, Rose, vem cá. Está vendendo camiseta aqui? Muito, muito mesmo. Que camisetas são essas aí? São dias. Mostra um modelinho aí para mim. Qual que tem? Opa! Essa vende bem? Muito bem. Legal. Qual é a outra que vende bem? Olha aqui o Jabá. Jabá Oliver agora. Essa vende bem. Leona, tudo bem? Boa noite, Léo. Tudo bem? O que representa para você estar aqui nessa festa hoje? Para mim hoje estar aqui é um prazer muito grande. Fui convidada pelo Tom John Dias. Nós estamos aqui com o estande das camisetas, vendendo demais. Festa muito bacana, é uma sensação indescritível. Leona, você frequentava a Toco? A Toco eu consegui, na minha época, frequentar algumas matinês. Não peguei a parte da noite. E lembro, foi uma coisa fantástica. Então, hoje eu estou podendo reviver a Toco, a noite, um sábado à noite. Frequentei a Toco, as matinezes, as domingueiras na Vila Matilde. Um grande abraço para toda a galera do canal DJ. Vocês, para sempre no meu coração, revival todas as quintas-feiras. É isso aí. Valeu. Fabiola, você já foi a Toco alguma vez? Não, nunca fui. A Toco fechou. E aí, perdi, perdi. Você gosta dessas músicas antigas? Eu adoro. Essas músicas são transcendentais. Essa música não morre nunca. Olha isso. Olha essa festa maravilhosa. Você gosta tanto de baile assim que você casou com o Léo do Baile? Pois é. Isso foi pura coincidência. Destino, destino é isso aí. É no nome, é na vida. Não tem jeito. O que você acha do DJ Léo Baile? O amor da minha vida, além de tudo. Olha! A festa continua, tem muito mais do sucesso dos anos 80, 90, 70, com a galera da Toco. Está de parabéns. Essa festa está sensacional. Os caras estão de parabéns. Mandão, quanto tempo você me tocou na Toco? Sete anos. Entre idas e vindas, sete anos. Tocar numa festa como essa, um revival da Toco, você lembra da história? A gente lembra, e o mais gostoso nessas festas, é reencontrar as pessoas, os amigos que a gente fez durante esses sete anos que eu trabalhei por lá. A gente encontra aqui muitas pessoas que iam na matinê. Hoje a gente encontra casadas com os maridos e algumas trazem até os filhos. Então é muito legal. Esse reconhecimento da galera com a gente é muito gostoso, muito gratificante. Qual a importância da Toco para você na sua carreira, na sua vida? Total. Eu sem a Toco, com certeza eu não teria conquistado nada do que eu conquistei. A Toco foi o maior trampolim que eu pude ter na minha vida como profissional para a Toco. A Toco era muito legal porque ela tinha vários particulares. Era grande, poderosa, som de primeira, luz de primeira, bons DJs, música nova sempre. E assim, a longevidade da Toco durou muitos anos. Então acho que é por isso que a gente fala que a Toco foi a maior e mais importante casa de São Paulo. Pelo tempo que durou, sendo a primeira casa número um da cidade. Ela não foi a melhor por um ano, ela foi a melhor por muitos anos. Foi o local que você tocou para mais pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. Cheguei a fazer martinês e bailes para quatro, quatro mil e quinhentas pessoas. Dia normal, fim de semana normal, comum, sem uma festa especial. Quatro mil pessoas é muita gente. Hoje em dia é um pouco mais difícil. Agora quando você olha para uma pista desse tamanho, com essa quantidade de pessoas, o que que vem na sua cabeça? Ah, muito legal. Eu acho que eu vivi uma época mágica de DJs residentes em grandes casas. Eu acho que eu fui um grande nome de uma casa maravilhosa. Hoje em dia você não tem mais essa sintonia do público com o DJ. Não existe mais um DJ residente. Então uma noite, você tem cinco, seis DJs tocando. Cada um tocando uma hora, uma hora e meia, já acabou. Nós não. Nós abríamos a canta, fechávamos a casa. Então a gente criou, durante todo esse tempo, essa sintonia com as pessoas. A gente olhava para a pista e sabia o que as pessoas queriam ouvir. Entendeu? Então a gente tocava, então essa sintonia era muito legal. Então a gente vai fazer isso. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí